Olá, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui para falar com você hoje em mais uma live importadora onde nós vamos entrevistar um cliente. Você vai conhecer um cliente que está na sua sétima importação digital em um ano. Até eu estou curioso para saber como é que ele trabalha, o que ele faz. Então, se você está vendo a gravação, você pode deixar o seu comentário aqui embaixo. E se você está ao vivo, você vai ter a oportunidade de assistir ao vivo e depois no final a gente vai responder algumas perguntas. Bom dia, Mauri. Bom dia, Rodrigo. Galera que está chegando aí, Márcio Doni e tudo mais. Beleza? Vamos lá, galera. Se você for cliente de Charnagate e quiser fazer um bate-papo comigo aqui no Instagram, Chama a gente no direct. Para fazer essas lives, você tem que cumprir dois requisitos básicos. O primeiro requisito é você ser cliente de Charnagate. O segundo requisito é você já ter feito ao menos uma importação. Já estou vendo o meu convidado aqui. Já chegou. É o Rafael, Rafael Felipe. E vamos lá. Vamos chamar aqui. Rafael, eu vou te chamar. Aí você vai aceitar e a gente vai entrar ao vivo. Tá? Pessoal tem essa parada do... Às vezes pode cair conexão, esse tipo de coisa. Depende muito. Vamos ver aqui como é que vai acontecer essa parada. Aê! Tudo bem, cara? Tá me ouvindo bem aí? Tô sim. Tudo tranquilo aqui. Que massa, que massa. De onde que você tá falando, meu caro? Caruaru, Pernambuco. Caruaru, Caruaru. Você sabe que... Deixa eu anotar aqui. Caruaru. Você sabe, cara, que tem um... Meu pai era motorista de caminhão. Meu pai já faleceu. Meu pai era motorista de caminhão. E... Quando eu era criança, então meu pai às vezes fazia parte mais de grãos do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul pro Paraná, né? Que é onde eu tô. Só que meu pai teve uma época que ele tinha carreta, então ele rodava o Nordeste inteiro. Ele falava de Caruaru. E teve um dia... Eu não sei o que que ele carregava aí, pra onde que ele levava, eu não sei bem. Mas eu lembro desse nome de infância. E aí no caminhão tem os rádios, né? O Rádio Amador. E aí eu lembro que um dia, cara, de criança, você vê, na hora que você falou, veio essa memória. De criança, eu tava no... Na cabine do caminhão. E aí, criança, querendo mexer no rádio e tudo, e abriu propagação. E a gente conversou com Caruaru, lá do lugar que eu tava falando, que era lá de Itambé. E eu não sei por que isso foi tão marcante, um detalhe, né? Da infância que marcou. E aí eu sempre, quando eu escuto Caruaru, alguém que é de Caruaru, eu lembro dessa história. Da sua cidade aí. Caruaru tem um centro comercial muito forte. Uma feira muito forte, não é? Isso, isso, isso. É, então. É, confecção. Massa, que massa, que massa. Daí, Rafael, cara, o que que eu... Eu, primeiro de tudo, já pra gente começar. Você tá na sua importação digital de número 6, 7, como é que é? 7 e hoje fechei a oitava. Aí, ó. Está na oitava. Eu acho, eu não sei, tá? Mas eu acho que você é o camarada que tem mais importação digital. Ó, Dando, é o cara que mais fez. É. Eu pedi pra levantar. Se o André estiver assistindo a live aqui, você levanta isso pra nós, André. Se é ele mesmo, porque eu acho que ninguém tem... Ninguém tá no oitavo pedido, só você. Vamos ver, tá? A gente tá criando um sistema aqui de premiação, né? Um reconhecimento. Então, aguarde aí que nós vamos ver. Olha lá, ó. O Rafael que mais importou. Já tá confirmado mesmo. Opa! Mas, cara... É a Thaynara, a que me dá assistência lá. É, a Thaynara que te dá assistência. Ela tá aí, ó. Tá aí. É o seguinte, Rafael. Primeiro de tudo, cara, obrigado por você ter aceitado aqui esse bate-papo, né? A gente não combina script, nada. É um bate-papo mesmo. Segundo, a galera não sabe. Mas, segundo, desculpa pela confusão. A galera não sabe, eu vou contar. Pra quem não sabe, eu tenho... Aqui na Shara Game, nós somos em 34 pessoas, né? Então, eu tenho algumas pessoas que me ajudam a agendar essas lives. Fala com os clientes, os clientes que têm interesse, que querem falar comigo aqui, a gente agenda. Só que daí, eu recebi assim, ó. Rodrigo, vai ter uma live, que era na terça-feira, com esse cliente. Só que daí veio o número do... O número do... De telefone... É, não, o número do WhatsApp, eu queria dizer assim. No contato do WhatsApp, veio dois números. O do Rafael e o do Expedito. E eu não sabia, né? Eu falei assim, ah, um era 081, o outro era 011. Eu falei, ah, às vezes o cara é do Nordeste e mora em São Paulo, ou é de São Paulo e tá morando no Nordeste, eu achei que era o mesmo número. Aí eu mandei, e daí, beleza? Confirmada a live? E mandei pros dois. Aí você respondeu, pô, vai ser um prazer, beleza? E daí, dali a pouco, o outro respondeu, não, beleza, vamos fazer, mas eu nunca fiz live. Eu falei, ué, eu não tô falando com o mesmo cara, mas tava salvo os dois WhatsApp. Aí eu falei, peraí, deixa eu entender aqui. Aí eu não sabia que aquele número era você, o Rafael, que daí já tava importando. Eu falei, cara, peraí, quem que é você? Você já importa com a gente? Ai, ai, mas daí que bom, né? Que daí ontem eu fiz a live com o Espeguito, que tá aí, hoje eu faço com você. Então, desculpa por a confusão, tá? Ah, fui tranquilo, tranquilo. Mas fala um pouco de você, cara. O que você faz em Caruaru? Você é nascido e criado aí? Como que é o teu negócio ali? E depois a gente parte pra importação em si mesmo. Certo. Então, Rodrigo, eu sou nascido aqui em Caruaru, já morei em outras cidades, voltei pra Caruaru e não pretendo sair. Eu vejo que aqui tem bastante oportunidade hoje pra mim, né? Então, não pretendo sair. Eu trabalho na área comercial já há bastante tempo, sempre fui da área comercial. Então, isso facilitou um pouco nesse sentido de vender o produto que eu trago. e que era aqui o que você mais falava, né? Só quer uma dica? Traga o que você sabe vender. Exatamente. Traga o que você sabe vender. Então, eu, a princípio, batei muito em cabeça em qual produto eu trabalho de construção civil. Então, o leque é imenso. Tem muitos players gigantes aí no mercado brasileiro. Então, a dificuldade é um pouco maior nesse sentido, né? Então, a gente buscou mais que agregar serviço, conhecimento, novidade, inovar em alguns produtos. E isso que a gente... A estratégia que a gente usou foi essa aí. Massa. E você sempre foi comerciante ou você trabalhava nas outras empresas na área comercial como representação, vendedor? Como é que é a sua... Representação. Dez anos, a gente tem um escritório de representação. Ah, tá. Você já veio do ramo da representação? Representação, é comercial. Eu tenho um... Representação é o quê? Você tem lá uma fábrica, uma indústria, uma distribuidora, tem o catálogo dele, o portfólio, daí você roda as lojas, os materiais de construção, não sei, para oferecer o produto. Exatamente. Isso aí. E a minha ideia de início era essa. Eu disse, não, eu vou... Posso entrar no assunto de importação já ou não? Pode, fica à vontade. Fica à vontade. A minha ideia foi essa. Eu estava em uma viagem e nessa viagem, por coincidência, tinha um carro que tinha uns... Dentro desse carro tinha uns 25 a 26 chinês. E era o Uno. Era o Uno. O Uno. O Uno. O Uno. E onde eles paravam, a gente parava. Era uma viagem turística, né? Então, onde parava, parava. E foi seguindo. De repente, a gente tira a foto aqui e eu tirava deles. Ele tirava, nossa. E ficou isso. E eu peguei amizade com uma pessoa lá. E ele começou... Você trabalha com o quê? Eu trabalho com o seu serviço. E você... Eu tenho um produto que você vai... Vai vender lá no Brasil pra mim. E onde você estava? Era no Brasil ou era fora do país? Fora. Nos Estados Unidos, na Califórnia. Ah, nos Estados Unidos. Aí você conheceu um chinês lá. Um chinês lá. Na viagem. Na viagem. Você trabalha com isso e eu tenho um produto pra você? Eu tenho um produto pra você vender lá pra mim. Rapaz, o cara faz negócio até nas férias. É. Aí eu... A princípio, eu digo... Não. Qual é o produto? Aí ele me mostrou. Ele disse, olha. Coloque aqui todos os seus contatos. O seu endereço que eu vou mandar um mostruado pra você. E eu não sabia... Até então, eu não sabia de nada de importação. Não. De repente, isso começou a estralar aquela luzinha lá. Foi plantar uma sementinha aí. Uma sementinha. Vixinho picou. Vixinho picou. É. Isso a gente tá falando de dezembro de... 2000 e... De 2019. Dezembro de 2019. Aí eu voltei. De repente, quando eu... Um dia de... À noite, ele mandou um WhatsApp. Aí eu sujei. O cara... Conversei com ele. E ele... Sônia. Tá aqui a caixa. Vou mandar pra você. Rapaz. E quando ele chegou, eu mostro o ar todinho do que ele produzia. O produto todinho. Só que o produto... É... Ele tem uma similaridade com o produto que eu represento. Ah. Bateu aí. Deu concorrência na pasta. Aí eu... Olha. Infelizmente, não vai dar. Ele disse, olha. Não tem problema. Eu vou arrumar produto pra você. Só... Aí eu fui atrás de informações. Um colega meu que trabalha com importação. Só que era... Era assim. Era... Eu... Eu... Eu tinha essa informação, mas não tinha essa. Pegava outra ali. Não tinha essa. Estava tudo desorganizado. Tudo picado. Tudo picado. Eu costumo dizer que... A Shana Gate é o filme da Capitão Marvel na cronologia. Entendi. Passou lá no final. Só que era pra ter sido a segunda lá. Entendi. Foi o último episódio. O último episódio. Exatamente. Aí eu comecei a assistir vídeo no YouTube. Aí eu via você lá. E depois eu fui pro Instagram. E disse... O cara tá diferente. O cara tá sem barba. O cara tá com barba. O cara tá doido. O cara tá magro. O cara tá na China. Tá no Brasil. Não. É uma brincadeira isso aí. Não. Não tem problema. Não tem problema não. O cara tá... Eu tinha uma época que eu tinha... Os paralamas do sucesso aqui do lado. E eu vou dizer a você. O que é que eu pensei? Eu disse... A ele eu compro hoje. Hoje eu compro ele. Agora naquela época eu não comprava não. Não comprava não. Não comprava não. Tem uns vídeos, Rafael. Tem uns vídeos só pra falar disso. Tem uns vídeos. Eu tirei do ar. Tem uns que eu tenho tanta vergonha que eu tirei do ar. Aí é assim. Mas tem uns vídeos que eu tô de terno e gravata. Eu tô de gravata assim, né? O laço, o bem. Eu tô de gravata. Eu trabalho com importação. Cortação. Puta professora assim. Então, eu fui pesquisar e eu vi muitos desses vídeos. E assim, eu analisava a evolução também, né? Eu pesquisei bastante, Rodrigo. Bastante isso. Então assim, num momento lá eu disse não. Comecei a assistir live sua. Ver, seguir o Instagram. Responder caixinha de perguntas. Começou a interagir. Interagir. Aí nós tínhamos... Devia estar o quê? Devia estar tipo começo de 2020. Começo de 2020. Começo de 2020. Aí, vamos dizer, janeiro a fevereiro. Tá, tá. Que daí é aquela história. Voltei da viagem, chinês louco. Mandou o negócio. Não posso isso, mas o cara quer ajudar. E eu tenho oportunidade. O bicho ficou. Tô louco. Tô louco. Fui atrás. Eu tava fervilhando a cabeça ali. E eu comecei a pesquisar, pesquisar. E foi quando eu fiz o... Eu acho que eu fui a primeira turma do Importação Digital. Deve ter sido em março ou abril. Em março. Março ou abril. Isso. Março ou abril. Eu fiz alguma live, alguma coisa. Isso. Lançou. Mas falou, cara, é isso aí que vai servir pra mim. Isso. Eu lembro que eu até mandei uma mensagem. Eu disse, vocês vão me ajudar a realizar meus sonhos. Que massa. Só que nesse dia que você assinou, você já sabia o que você ia importar ou você só sabia que ia importar alguma coisa? Veja, eu tinha uma... Eu tinha, né? Eu tenho. Até hoje eu tenho contato com um cara lá e ele me ajuda bastante. Eu disse, pô, eu tenho um canal. Eu tenho um canal. O cara me abre. É o mais difícil. O mais difícil. E ele me abriu as portas. Ele disse, o que você quiser aqui na China, eu vou arrumar pra você. Que legal, cara. Ele até falou. Eu tenho uma pessoa que é da Coreia do Sul, que ele me compra produto erótico. Produto erótico. Eu mando pra ele. Ele deve ganhar a comissão dele. Então é um cara totalmente comercial. Ele é um trader. Ele é um trader. Igual você é um representante pra vender coisas pro varejo, ele é um representante lá de exportação. Isso. Então aí eu disse, não, eu não vou desperdiçar isso. Não pode. Eu vou atrás de produto. Aí eu fiz o importação digital e foi quando deu aquele... Fechou tudo, né? Fechou. Fechou tudo. Fechou tudo. Eu disse... Foram minhas armas. O que eu vou inventar? Aí eu lembro que eu disse a ele. Eu disse, bicho, não vai dar. Parou tudo. Eu não sei como é que vai ficar no futuro. Não sei nem se eu continuo trabalhando como representante. Enfim, tentei ser representante da marca dele. Assim, eu disse, olha, eu posso arrumar alguns clientes. Só que depois eu disse, não, pode me complicar com a empresa, uma empresa muito séria, empresa grande. Eu não vou fazer isso. Enfim, aí o que foi que parou tudo, eu disse, não, não vou. De repente, ele pega e manda uma mensagem. Consegui máscara para você vender aí. Máscara? Máscara de cirúrgica? É. Aqui só é o que tem aqui na China. É, todo mundo, né? Todo mundo nessa época. Aí eu disse, rapaz, máscara, eu vou comprar. Aí eu falei com ele, eu vou comprar máscara. Só que, não sei se você conhece Caruaru. Não. Caruaru é o polo de confecção. Já estava tudo fechado. Aí eu peguei, eu disse, se a gente fabricar essa máscara, eu acho que vai dar bom também. Ficou rico. Eu peguei um colega que eu tenho aqui e eu disse, ó. Juntou umas máquinas de cultura, umas costureiras. E saí mesmo. Eu e ele saí, ó. E deu bom. E deu bom ali. Eu vendi só para meus clientes, né? De material de construção. E os caras têm contato em prefeitura. Enfim, foi... A gente imaginava vender um, vendeu dez. Eu sei. Eu imagino. Deu bom. Passou aquilo ali, eu botei o dinheiro no bolso e eu disse, tá. Passa chuva, faça sol. O dólar pode bater dez. O dólar pode fazer. Esse dinheiro veio. Eu vou jogar lá na... Eu vou jogar lá na... Eu vou jogar lá na... Agora eu já ia pôr o meu dinheiro mesmo? Agora que eu vou pôr o dinheiro novo? Foi. Peguei e mandei. Fiz a compra. Aquele frio na barriga, né? Que dá quando eu... Não. Na hora que paga... Paga. Paga. Dá um... Dá uma... O cara dá uma trancadinha lá em cima. Aí eu... Beleza. Já foi. E fiquei só esperando, né? Confirmei com o Darlan. Darlan, o... O Tinder mandou a mercadoria. Não, mandou, tá. Beleza. Vamos esperar. Quando o produto chegou, bicho. É... Foi... Assim... Uma surpresa... Eu não imaginava que ia ser tão bom. Olha só. Eu não imaginava que ia ser tão bom. Que massa, velho. Então... Aí eu botei na cabeça. É... Eu disse... Eu sei o que é que eu vou fazer. Eu não tenho grana pra trazer um container. Então a importação digital, ela possibilita isso. Eu não sei se alguém lhe falou ou não. Mas é a minha... O que eu acho. E ela possibilita que é o parcelamento de uma importação. É, ué. Em vez de você importar tudo no ano, você vai... Isso. Foi o que eu fiz. Eu disse, eu vou fazer 10... 10 ou mais seguidas. Todo mês. E assim eu fiz. Eu acho que... É o seu container em 10 vezes. Em 10 vezes. 10 vezes, exatamente. Não é Casas Bahia, mas foi em 10 vezes. Que massa. Então eu saí. Eu não tinha recebido nem a primeira importação, mas eu já tinha pago umas duas ou três. Eu disse, não. Vou... Vou... Vou recebendo. E assim... Tem a questão de validação de produto. Dentro do mesmo produto ou você foi mudando? Não. Foi mudando. Porque eu tava... Eu não tinha o produto. Você pega ali, complemento de linha. Isso. Foi fazendo um mix. Isso. Então, essas primeiras importações foi pra mim testar e validar produto. Testar e validar produto. Depois que testei alguns produtos, validei, eu já... Nessas próximas eu já trouxe mais produtos. Uma quantidade maior. A primeira, você lembra mais ou menos o valor de compra? Quanto você colocou de pedido? Rodrigo, foi pouco. Foi 1.500 dólares. 1.500 dólares, mais ou menos. 1.500 dólares. Aí, pegou, importou pra ver, chegou, vendeu. Deu defeito, não deu defeito, é bom. Aí, você foi... Validou. Isso. Validou e pra você ver... Pra você ver. Teve produto que eu pedi 10. Na primeira, pedi 10 unidades. Consegui trazer 10 unidades. Que o bom da importação digital é isso. É. Hoje, a gente já... Já... Eu tô trazendo 200. Com a previsão de outro pedido, no mês que vem, de mais 200. Olha que mais. É um produto que foi validado. É um produto que a gente vende diariamente aqui. Então, a gente foi nesse sentido. De parcelar esse container aí. Cara, e você sempre foi um cara assim que implementa rápido as coisas? Pior que não. Pior que não. Pior que não. Isso é uma novidade, então. É uma novidade. A pandemia acelerou, acelerou o seu negócio. É. É. Eu, assim... Isso aí, eu acredito muito em Deus. E eu acho que... Tudo na minha vida aqui. Eu acho que quando ele bota a mão assim, a gente sente que vai. Ah, então, eu senti ali desde o início. Não foi... É o melhor sentimento que tem, né? Então, foi bem assim na hora. Eu tô ainda... Eu tô ainda assim... Que massa, velho. Você tá fazendo uma viagem. Aí, cara, um monte de chinês, que eles estão em tudo quanto é lugar, tirando foto. Ele não tira foto do outro. Começa a trocar ideia. Ah, pá, pá, pá. Chinês lá vendendo. Você aqui. Aí, não deu certo a representação, porque teve o choque aí na pasta. Mas aí, pô, vamos ali, pesquisando na internet. E aí, teve esse sentimento. Então, ele falou, vamos acelerar. Isso. E assim, Rodrigo, eu não... Hoje... Hoje, não. Eu acho que já desde o início. Eu também não fiquei só dependente dele. Sim, sim. Não fiquei só dependente dele. Ele foi o escadal, mas não só ele, né? Ele foi um... É, exatamente. Ele é o cara que me alertou ali, que me ajudava, né? Ele foi um sinal, né? Pô, cara, tem coisa aí, né? É. Eu até, assim... Quando abri, eu quero ir com vocês, a China Gate, lá pra China. Que era, quando eu tava lá, que eu cheguei aqui, eu disse à minha esposa, eu disse, ó, abril, a gente vai pra China. Abril, a gente vai pra China. Independente do que aconteça. Nem que eu vá, quebra a cara e volta, mas em abril, a gente vai pra China. E aconteceu isso aí, que até agora não vai, não tem pretensão de saber quando é que vai, não tem condição de saber. Mas que, assim que abrir, que a ideia é que a gente tiver segurança, a gente, a China Gate, abrir uma vaga aí pra ir pra China. Com certeza. Não, não, vamos deixar um bonde. Tem muita gente querendo ir, nós vamos com certeza. Até eu. É assim, ó, quando você for pra China, depois você vai me contar. É assim, ó. Quando você vai pra China, você tá todo animadão, empolgado. Vai, pá. Pô, vai uma perrengue pra ir. Demora, tá, chega. Aí, assim, pô, você tá com o fuso horário trocado, os dois primeiros dias tem adaptação da comida. Não vai comer nada exótico, não, mas é diferente o tempero, os cheiros, né? Então, assim, aí você se adapta, quando você tá bem, você volta. Porque fica uma semana, dez dias. Cara, quando você volta, geralmente é assim, ó. Eu nunca mais vou pra China. É difícil demais. Pelo amor de Deus, é muito cansativo. Ah, não sei o que lá. Ah, que saudade da minha casa, que saudade, né? Beleza. Passa seis meses, o importador fala, e daí? Qual que é a próxima viagem? O cara já quer voltar. Já quer voltar. Né? Sempre assim. Mas, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que... Você falou que... Ah, falou com o chinês ali, mas você não dependeu só dele. E você procurou fornecedores no Alibaba também? Isso. Encontrou o fornecedor lá? Isso, no Alibaba. Massa, massa. No Alibaba. Então, assim... Aquele conteúdo, Rodrigo, que você tem na plataforma de alunos, aquilo ali não tem como ter na cabeceira da cama, mas assim, vira e mexe uma dúvida, eu vou lá e sempre eu tô... É, sempre eu tô... E assim, aprendi muita coisa ali, foi muito válido. Muito válido. Eu, assim, eu digo... Poxa, o que esse curso que eu paguei já se pagou? Fala, fala que eu quero ouvir. Fala que eu quero ouvir. Não tá barato, não. Não tá barato, não. Não tá barato, não. É, você não quer que os outros entrem, né? Não, é assim, cara. O que que a gente faz? O lance do... Você falou um negócio no começo aí que me chamou a atenção. Ah, você falou de inovação, você falou de conteúdo, você falou... Porque assim, ó, o produto em si, o produto, quem depende único e exclusivamente de produto, tá complicado. Por quê? Porque quem depende único e exclusivamente de produto, se não tiver um custo baixo, cada vez mais baixo, vai perder o bonde. Por quê? Porque você tem China produzindo, você tem a Índia, você tem Vietnã, você tem Indonésia. E dentro do Brasil mesmo, vários concorrentes. Então, aquele que briga só no produto por preço baixo, não tem muitas cartas na manga pra jogar, sabe? Então, a saída sua, minha, de todo mundo, é agregar valor, agregar serviço, agregar funcionalidades ao produto. Tanto é, cara, isso não é uma coisa nova. Se a gente for pensar, se a gente for pensar, todo mundo conhece aquele sistema de outsourcing de impressora. Pô, chegou um momento que a gente tinha que comprar impressora e comprar o toner. E comprar nem era toner, era cartucho de tinta. Depois começou o lance de recarregar o cartucho. Aí, de repente, cara, tem um cara que fala assim, ó, quer uma impressora aí? Eu te dou impressora, eu dou manutenção, e o meu, você usa, paga por cópia, e eu vou lá e troco o toner pra você. Então, o que que é isso? O cara tá agregando valor, ele não tá mais ganhando dinheiro vendendo impressora. Ele tá ganhando dinheiro vendendo toner. E é claro, bicho, que você paga mais caro nesse toner, por cópia, do que se você pegar e ir lá na loja comprar um toner, você mesmo instalar, ficar mexendo o toner ali. É isso. Então, é a mesma coisa lá do, quando começou, é garantia estendida. Você compra no Magazine Luiza ou qualquer e-commerce, e fala assim, ó, quer garantia estendida? Clica. O cara ganha mais na garantia estendida do que na margem do produto, né? Então, existe instalação, entrega imediata, esse tipo de coisa. Na China Gate, aí eu fecho o loop, né? Que eu falo assim, cara, se eu depender única e exclusivamente de vender desembaraço aduaneiro no Porto, eu tô morto. Por quê? Porque é canibalizado o mercado. E esse insight, cara, eu tive um dia que eu, aqui em Maringá mesmo, eu fui atender um cliente, pô, na época era só eu que trabalhava, trabalhava sozinho, nem sei se eu tinha alguém pra me ajudar. Mas daí o cliente marcou lá, marcou comigo tipo 10 horas, né? Falei, beleza, cheguei lá, estacionei ali, 10 horas tô esperando a recepção do cliente. Aí, quando ele me chamou, a secretária falou, ó, pode entrar. Era importação, acho que de aço, alguma coisa assim. Aí, quando eu tava entrando, eu cruzei com um concorrente saindo. Ô, tudo bem, fulano? Que a gente se conhece, né? Tá? Ô, tudo bem, tudo bem? Como é que tá? Aí eu falei, putz, ele tá, o cara tá conversando com todo mundo da cidade sobre isso, né? Então, o cara vai cotar. Cara, quando eu saí da reunião, eu cruzei com outro entrando. Eu falei, bicho, por conta de um serviço de R$1.500, eu vim aqui, parei meu tempo e tô cruzando com dois ou três concorrentes. Por causa de 100 anos, eu vou perder isso aqui. E aí, eu tive um clique. Falei, cara, se eu tiver nisso, eu tô ferrado. Por quê? Eu tenho trading no Brasil, que o cara, eu faço de 80 a 100 importações por mês. Hoje, tá? Tem cara que faz R$10.000, tem cara que faz R$3.000, tem um monte que faz R$100.000, R$500.000, R$800.000, monte, 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 monte. E aí, eu não tenho como concorrer nesse telecoteco ali do cara. Aí, no material de construção, né? O cara que vende só cimento, areia e pedra, bicho, é de carreta, 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 pro cara ganhar um telecoteco. Aí, você vai lá e vende uma torneira top, você ganha naquele lote de vendendo 10 torneiras, você ganha que o cara ganhou num caminhão de pedra. Eu não sei se a analogia é correta, porque eu não entendo de torneira e nem de pedra. É exatamente isso aí. A ideia é a mesma. Por quê? Porque na torneira top, que tem um neon, que muda de cor e sei lá o quê, aí você ganha uma grana. Aí, eu falei o quê? Você quer saber, bicho? Eu vou ajudar os caras de outra forma. Eu vou pegar uma outra galera e aí que a gente agregou esse lance do serviço, que é o que você tem no Importição Digital. O depósito na China, o apoio, tirar o radar, tudo importar e entregar pra você. Mas tem o conteúdo. Pra quê? Pra te ajudar a fazer mais negócio. Isso. Então, a gente junta tudo isso pra entregar, pra fazer um negócio diferente, pra não ficar concorrendo com desembaraça doaneiro de mil conto lá na ponta. Ah, ah. E essa ideia dá pra aplicar em todo negócio. Dá pra aplicar em todo negócio. Ah. E assim, Rodrigo, foi a experiência com a China Gate, ela dá toda a assistência, né? Do início até o fim. O pacote completo ali, né? O pacote completo, a questão de... Você só... Só... O trabalho é mínimo, na verdade. O trabalho é mínimo. O trabalho é mínimo. Você vai ter que saber me coordenar pra lá. A parte daquilo que precisa pra pegar o produto e trazer, a gente cuida. Isso. Isso. Manda lá pra IU e só esperar chegar. Amém. Só esperar chegar. Viu? Você mudou a tua empresa, a sua empresa de representação. Você abriu uma nova, um novo CNPJ ou você colocou comércio nela? Ou já era comércio? Não, não era. Eu coloquei comércio. Ah, desse segundo. Então, hoje a tua empresa é representação e comércio. E comércio. É. A gente... Que também não tava no script. A princípio era a venda em atacado. Eu disse, não, eu vou levar isso aqui como uma... Mais uma representação pra levar pra ter na carteira. Certo. Só que um colega, rapaz, anunciei esse produto na internet. Ah, eu sei. Vou fazer isso. Aí, um domingo de manhã eu acordei e anunciei. Aí, fui fazer algumas coisas e quando eu... Puf! Chegou a mensagem de... É gostoso, né? Ô! Aí eu... É gostoso demais. Caramba, deu certo. Aí comecei. E hoje... Então ele tava fazendo anúncio. MercadoLibre? Isso, isso. Massa. Hoje, 80% do faturamento é... É... E-commerce. Online. Ah, que massa. Inclusive, essa é uma pergunta que eu sempre faço. Ela era a próxima. Que bom que você... Então hoje, você, apesar de ter... A intenção inicial era trazer produto pra você vender na representada, você seria o seu próprio fornecedor, digamos assim. Isso, isso, isso. Então, você vende das fábricas, vende dos distribuidores e você vende da sua importadora também agora. Isso. Só que daí vem aquele lance, o e-commerce bombou, pandemia, comércio fechado, vamos ver o que que dá. Isso. Aí hoje, 80% da venda vem do e-commerce. Do e-commerce. Teve que aumentar o espaço físico, contratar mais pessoas, né? Então, assim... Quantos aí? Hoje, só uns 4. Massa. E você tem sócio? Você é o dono geral? Como é que é? Sozinho. Eu sou o dono. Então, é você e tem mais 3 funcionários daí? Isso. Isso. Só. E me fala uma... Me fala mais ou menos assim, como que é a diferença de margem de lucro? Por quê? Você tem 20% das vendas que saem no atacado, né? Sai pra cliente da representada. E você vende o mesmo produto aqui no e-commerce. No e-commerce. A margem é igual? É maior? É menor? Como é que funciona esse balanceamento? Ah, Rodrigo. É maior, né? É maior no e-commerce. No e-commerce. No e-commerce. No e-commerce... Só que aí é pedido a pedido, né? Tem que embalar o produto. Pedido a pedido. Exato. E aqui você vende pedidos maiores no... Maiores. É. Só que, assim, eu não consigo ter os produtos que eu trago, eu não consigo vender todo no atacado. Porque nem todo cliente vai querer inovar, vai querer... O meu produto é, como eu falei, é produto pra solucionar problemas. Diferente. O produto de creche. Diferente. É diferente. Aí o filho da mãe, aí você trabalha, vira a noite pesquisando produto, traz amostra, testa, aí o filho da mãe do lojista não quer comprar. não quer arriscar, né? Mas, assim, eu entendo. Tá tudo bem, ué. Tudo bem, eu tô vendendo. Cada um só que agora. Eu tô vendendo. Eu tô vendendo. Tem produto aí, Rodrigo, que a gente trouxe, só a gente tinha aqui no Brasil. Que massa, velho. Tem produto que a gente... Eu pesquisei, eu disse, esse produto não tem aqui. Não, não tem. Eu vou querer ele. Quando eu acho um desse, é ouro, né? Eu vou querer ele, deu bom, tá dando bom e já já vai aparecer, né? Já já vai aparecer que é muito fácil, a informação é muito fácil hoje em dia. Cara, em seis meses, qualquer mercado, qualquer mercado só inundado. Eu não tinha que saturar, tá inundado. Porque hoje é assim, ó. Aconteceu, lembra daqueles spinner? Sim. Spinner, hoverboard, quando eu... Sempre aconteceu. Quando eu era... Quantos anos você tem? Não sei quantos anos você tem. Trinta e seis. Você tem 36. Eu sou de 78, um pouquinho mais velho ali. Eu vivi um pouco mais dos anos 80. Eu peguei o final dos anos 80 que eu tinha ali seis, sete, oito anos. Cara, quando eu era criança, eu lembro, era uma criança numa cidade de cinco mil habitantes. Quando eu falei lá da história do meu pai do caminhão lá, que aí também, pertinho aqui, 35 quilômetros de Maringá, que é onde eu tô agora. Cara, tinha um lance de guarda-chuva da Madonna. Eu não sei se você já viu isso. Guarda-chuva da Madonna. Não, guarda-chuva, só que tinha a Madonna. Pô, a Madonna tava bombando nos anos 80. Aí tinha a Madonna com aquele cabelo assim. Deram um guarda-chuva branco com a Madonna pintada, estampada no guarda-chuva em preto, né? Fazendo um degradê ali. Cara, essa pistola do guarda-chuva da Madonna era uma sensação que a cidade tava infestada disso aí. Então, sempre tem produto de moda, produto de... Que bomba! E no começo, eu lembro que a minha mãe queria lá o guarda-chuva da Madonna. Era caro pra caramba. E dali, uns tempos, é claro, né? Que demorava até chegar na lojinha ali pra comprar, nem tinha internet, tinha nada. Aí virou febre, virava popular. É a mesma coisa hoje. Só que hoje tá o quê? Tá tudo muito acelerado. Muito rápido. Ele vê teu anúncio no Mercado Livre, aí o Mercado Livre bota lá quantas vendas você fez, né? É. Aí o cara fala assim, o cara fez 842 vendas disso. É. Aí o cara vai no Alibaba, você já pega. Pau, entra e coloca. Então você sempre vai ter que estar buscando coisa nova mesmo, né? Isso. Aí eu já tô buscando um aperfeiçoamento desse produto. E aí eu sei que uma hora ele vai morrer, vai entrar na briga de preço. É. Aí não... E assim, como a gente é pequeno, a gente... Você... A importação tem... Tem a questão de volume, né? Quanto mais volume, mais preço. Isso. Então a gente tem que ir pelo... Desviando essas pedras aí. Aí não é por ali, vai procurando no inovador, porque aí você consegue ter uma margem maior, né? É. É. Mas assim, a estratégia é essa, a gente tá bem satisfeito, bem satisfeito mesmo. E... É trabalho. É trabalho. As pessoas olham, hoje eu falei isso ontem com o Expedito, que tava aqui com a gente. Ele mexe com o negócio de aquarismo lá, pet, artigos pra animais exóticos, répteis, tudo. Então assim, a gente aparece aqui um ano depois, um ano depois, um ano e quatro meses da tua viagem, você conheceu China, que o bicho picou, um ano e um mês, um ano e dois meses depois de você ficar horas e horas vendo vídeo e os cambau. Aí você foi lá, entrou... Daí hoje, um ano depois, aí os caras falam, olha só, que sucesso, né? Mas esse um ano aí que você tá conversando de noite, com medo, bota dinheiro, não bota dinheiro, o que eu vou fazer? Foi atrás de máscara, foi atrás de costureira, chamou o parceiro, vendeu máscara pra tudo. Nunca pensou em vender máscara da vida? Nunca, nunca, nunca. E principalmente em material de construção. Principalmente em material de construção, né? Principalmente em material de construção. Foi um tempo meio de desespero, né, cara, aquele ali, né? Foi, ali foi de muito aprendizado também. Muito aprendizado, Você sabe por quê? Eu também, eu também vendi máscara, eu vendi máscara, assim, os clientes estavam pedindo e aí a gente importou algumas, mas começou a surgir, logo depois, começou a surgir as máscaras feitas aqui. E eu comecei a vender também, eu falei, pô, então aqui, ganhava uma comissão ali, era 300 dali, 800 de cá. Isso. Eu estava preocupado é com o meu cartão de crédito. Isso, foi isso aí, foi, é assim, é como eu falei, foi aprendizado, né? Que se, não tinha espaço pra ficar na zona de conforto. Não, não dava. E outra, hoje, hoje, falando desse problema, né? hoje a gente tem uma noção do que que é, mas na época a gente não tinha. Não tinha, não. Não tinha, não. Não tinha, eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Eu liguei pra minha mãe, cara, eu falei, mãe, como é que tá? Você tem reserva aí? Minha mãe, eu tenho reserva pra lhe dar pra quanto tempo? Minha mãe, né, cara, não gasta nada aposentado, tem reserva pra cinco anos. Falei, bom, qualquer coisa, eu vou aí morar na tua casa. Aí eu peguei, liguei pro primo meu de Curitiba, falei, como é que tá? Ele falou, ó, eu tenho tanto aqui, dá pra uns quatro, cinco meses. Aí eu fiz isso, cara, eu dei, teve um momento lá, uma semana que tava bem mal, peguei, olhei e falei, deixa eu ver quanto que eu tenho de limite aqui nos cartões, deixa eu ver quanto que eu tenho de reserva, se eu precisar daquele dinheiro lá da poupança, eu baixar. E eu falei, porque esses cartões também vai que esses caras cancela, é, sabe? E quase que eu falei assim, deixa eu pegar o dinheiro e deixar aqui em casa numa caixa. É. Mas que bom que passou e foi pra você, pelo jeito, foi uma virada 2020, né? Mudou tudo. Mudou tudo, 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 tudo. Tudo, é, a gente tinha, eu tinha uma rotina de visita de clientes, né? De viagem, de tudo, e nessa situação, restringiu essas visitas, a gente ficou... Tudo teu telefone. O telefone, videochamada, mas assim, não é, não é a mesma. coisa. Não é a mesma coisa e outra, o cara tá fechando, abrindo, fechando, abrindo, restrição lá na ponta, né? É, é. A gente acabou agora, semana passada, um... Teve um lockdown aqui e ficou tudo fechado novamente. Então, é, esperar vacina, né? Vacina pra... É, tem que vacinar, vacina no braço do povo, né? E ainda bem que você se posicionou no e-commerce ali pra... Isso. Pra balancear e ter essa renda que era uma renda extra. Hoje é extra ainda ou já é o principal? Como é que é? Representada e o seu... O seu business de importação. É parelho? É muito desnivelado ainda? Como é que é? Rodílio, tá parelho. o que me deixa... Já tá meio a meio ali. É, o que me deixa confortável é que, assim, a questão da empresa de representação, ela me mantém. Então, isso me deixa bem confortável em investir no e-commerce. No e-commerce novo, né? É. Eu não tiro nada, entra, volta, entra, volta, entra, volta. Por isso que você tá crescendo rápido. Isso. isso que deixa a gente confortável, né? E, por outro lado, a gente tem que trabalhar pra manter os dois pratos aqui, segurando aqui. Imagino. Você é casado? Tem esposa? Filho? Como é que é? Casado e dois filhos. Eita pistola. Tem que negociar com a esposa aí, senão a esposa vai falar perdi o marido pra esse negócio de importação. Não, em determinado momento, e eu assisti no Instagram da Xanagate e eu olhava assim e ela olhando assim, o que é que ele tanto olha? O que é que ele tanto olha? Aí eu disse, não, eu tô olhando careca aqui, não tô olhando careca aqui. Deixa eu te falar uma parada, uma vez. Não é crítica, porque eu também já já tô... Já já tô... Mas é, careca é o som mesmo, não dá nada. Agora é o seguinte, cara, olha só, Rafael, eu tava na China um dia e aí nosso parceiro lá, que é o parceiro lá de U que embarca as cargas, ele tem um estande dentro da Canton Fair, né? Pelo menos ele tinha, né? Na época lá, agora eu não sei como é que vai ficar daqui pra frente. Então a gente fica ali dando apoio, atendendo a galera, parará, né? Aí chegou um cara, eu tava lá, né? Lá na China, beleza, aí chegou um cara, né? Só chega brasileiro, né? Porque tem a bandeira do Brasil lá, e a cara fala, ô, Rodrigo, que prazer te conhecer, te conheço na internet. É muito comum isso quando eu tô lá na China, né? Especialmente num lugar de importação. Ô, cara, prazer, como é que tá? Porque é feira, né? Bate papo, conversa, gerar negócio, né? Tranquilo? E eu vi, ele tava com a esposa, e eu vi que a esposa tava meio quietona. Eu falei, ah, às vezes tá cansada, né, cara, pros horários, alimentação, sei lá, né? Ou às vezes é chata mesmo, não sei, tá ali. E ele, mas ele, p, 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 daí ele falou assim, amor, ele é o Rodrigo da China Gate, que eu tava vendo os vídeos lá. Ela fez desse jeito que eu vou te falar. Ela fez assim, ó. Eu falei, caraca, velho, caraca. Só que daí eu já, eu já matei a charada, né? Daí eu falei assim, como é seu nome? Ela falou lá, sei lá o nome, eu não lembro, Silvana, por exemplo. Falei, dona Silvana, eu já sei o que aconteceu. Esse abençoado aqui, pôs na cabeça dele que ele ia importar, e agora ele só vê vídeo meu que a senhora não aguenta mais ver minha cara, nem minha voz, né? Ela falou assim, ele bota na Smart TV e fica vendo o dia inteiro, o dia inteiro, o final de semana inteiro, eu não aguento mais a sua voz. Aí eu peguei e falei assim pra ele, falei, irmão, compra um fone de ouvido, bicho, não ferra com a tua esposa, porque agora a senhora tá com raiva de ver aqui, não vai querer fazer negócio, ela vai melar. Não, ela falou, ela falou assim, ó, ele decidiu ir pra China, acabou. Acabou. O dia inteiro vendo você, eu não te aguento mais. Então tem que negociar com a esposa aí, mas é bom, na hora que entrar o dinheirinho, tu compra os presentes pra ela, tá aqui, isso aqui é da importação ali, vamos negociar. Vamos pra China, vamos pra China. Vamos pra China, vamos pra China. E uma dica de ouro, cara, é levar a esposa pra China, porque lá na China, pensa nos empresários que ficam tristes, longe das mulheres, porque você não tem quem conversar, às vezes você não consegue dormir, então quando tá com a mulher é bem mais fácil. Então se o caixa permitir, leva ela, vai ser bom. Não sei os filhos aí, o que vocês vão fazer, mas tá bom. É, não é. Cara, pra gente finalizar, galera que tá assistindo a gente aí e tá querendo começar a importar, eles estão com aquele medo, aqueles receios que você tava um ano atrás. O que você fala pra essa galera que tá chegando agora aí e tá querendo importar e não sabe pra onde correr? Rodrigo, eu digo sempre... Dica de empresário, dica relevante pra você. Dica de empresário, sem medo de errar, sem medo de errar. Se inscreva numa importação digital. E que a importação digital seja só o início. Sim. Seja o início, né? Como vai ser pra mim, certo? Eu quero... Eu já cheguei até cotar com o Darlan antes desse... do frete aí estourar. Eu cheguei até a fazer uma cotação lá com o Darlan. Não, eu quero trazer um coteiro e tal. Só que aí ainda não era o momento. A gente precisa dar um passo de cada vez. É, daí é muito capital e às vezes não tem uma redução de custo tão boa. Então, eu não sei o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A diferença era pouca. O importação digital, ele possibilita isso. Pra um empresário, o que é que eu vejo hoje? que sem negócio com a China é mais difícil. Entendi. É mais difícil. Assim, ela... Hoje, eu me sinto assim com o superpoder que é a importação digital, o contato que eu tenho lá. Amanhã eu posso começar o negócio aí. Vamos fazer uma pesquisa de mercado, vamos ver uma marca, vamos... Entendeu? E qualquer negócio... Hoje, você está no teu ramo porque você está focado ali. Mas, cara, você pode replicar isso para um outro negócio que não tem nada a ver com o teu se você tiver canal de venda. Ô, Rodrigo, a gente começou só com material de construção. Hoje, eu já trago utilidades e material de construção. Aí, já está derivando, entendeu? Porque você pega o canal de vendas, que é, no caso, você sabe o canal físico que é a representação e você sabe o canal digital marketplace. E aí, você tem a origem, você tem a fábrica do mundo que tem tudo lá, pô. É. É fazer a ligação, né, velho? E, assim, sempre eu estou pesquisando. Sempre eu estou pesquisando. Eu já fui fazer pesquisa de mercado, de peça para celular, já fui para PET. Então, assim, tudo é pesquisa, né? E teste, né, Rodrigo? Então, assim, você tem que testar. Tem que ter coragem para testar. Nem sempre vai acertar. Eu também já errei. Mesmo no início, eu errei. Mas é um erro ali que dá para contornar, né? E o erro faz parte do aprendizado, né? Faz parte, faz parte. Exatamente. E, assim, é um erro que... Ah, eu comprei isso aqui. O 10. Ah, deu errado. Deu ruim. Vende pelo 10 e pega o dinheiro de volta? Pega o dinheiro de volta. Vai ali. Entendeu? Quando dá ruim, quando dá ruim, você vende pelo custo e traz de volta. Para quem trabalha com isso, isso aqui, 10, está de graça. Para quem trabalha com isso, né? Então, isso aí é... Eu acho que o empreendedor, o empresário, eu acho que ele tem que ter alguma coisa da China. Entende? Que isso aí, eu acho que eu teria que seja a carta na manga. Não tem como ignorar, né? Não tem como ignorar. A gente tem produtos, assim, que é de marca conhecida, mas que é produzido na China. O pessoal... Tudo. Né? Então, eu tenho... Eu... Quando eu comecei, eu tinha uma ideia, certo? Hoje, essa ideia já não... Eu vejo que não é viável para mim. Né? Que era criar uma... Uma marca de um produto que os caras traíssem. Um milhão, eu ia trazer mil. Não tem como eu competir com um cara desse. Então, eu foco no que eu posso ser competitivo. Eu estou focando... Que manda a margem, né, cara? Exatamente. Exatamente. É o que você falou. Uma coisa que eu aprendi muito é vender com lucro. Vender com lucro. Pô, dá um trabalho do caramba, bicho. Exatamente. O produto que você tem a mão de obra, bota o dinheiro lá na frente e tal, para chegar aqui e brigar por centavos, não compensa. E você nunca vai... Sempre vai ter um cara com mais dinheiro que você. Sempre. Sempre. Você tem aqui, ó, a Ambev. A Ambev no Brasil, que é a maior do mundo. Cara, chegou a Heineken, que não tinha no Brasil, comprou lá, sei lá, Brasil Quirin, lá, Esquim Cariol entrou, regaçou e está incomodando. Então, sempre tem gente que vem te incomodar, mesmo que você seja o maior. Então, eu falo assim, você quer jogar esse jogo do preço baixo? Você pode jogar, mas você tem que jogar certo, porque é Champions League. Você está enfrentando o Real Madrid, o Barcelona e o Paris Saint-Germain. Agora, bicho, tem muito jogo aqui na região, aqui, um campeonatinho aqui que dá para você ganhar uma grana boa. Isso. ele está te olhando. Exatamente. Hoje, a gente prefere esse jogo aí. Claro. E assim, é uma novidade, né? É muito bacana quando eu chego no cliente, eu mostro o produto, aí o cara, isso é o quê? Faz isso. É, isso aí, tá, rapaz, isso aí. Na China, os caras fazem tudo. Faz tudo que você imaginar. Faz tudo que você quiser. Eu anuncio aqui. E aquilo que eles não fazem, você dá uma semana eu anuncio aqui, aí às vezes eu vou responder alguns clientes. Isso é aqui, aqui em Caruaru, tem esse produto aqui em Caruaru, eu posso ir aí buscar, vem aqui buscar. Vem aqui buscar. Isso é bem legal, eu adoro isso, bem legal. Pode ir buscar. É porque eu vejo nos anúncios, um produto que eu dei à minha avó, chegou um produto novo, minha avó é a minha principal, é, o controle de qualidade. Ah, entendi, aí ó, aí que tá o segredo. Chegou um produto, aí eu, vovó, estamos pra senhora aqui. o meu contato com ela hoje tá pouco, porque eu tô na rua, né? Quando eu saí de lá, ela chegou no WhatsApp, você realizou um sonho meu, eu vejo esse produto em toda internet, e você tá vendendo aí, eu vou botar aqui nos grupos, que eu faço parte, não sei o que, assim, a avó, a avó, a avó se tornou a sua melhor. Mas ela é uma excelente vendedora. Eu, eu fui criado, assim, boa parte da minha infância com ela, e ela é, é, eu não conheço, melhor vendedor do que ela, pode ter igual, melhor do que ela. Olha que legal, cara. E eu aprendi a minha infância todinha com ela, eu, eu com 6, 7 anos, eu ia pra banco de feira da Sulanca com ela, de madrugada. E aí veio essa, é muito da sua formação comercial, vem da festa, a lá de 30 anos atrás com ela, indo pra feira, e, e assim, é, foi assim mesmo, foi com ela que eu aprendi, ela que eu aprendi. Que massa, você já falou isso pra ela? Já, já. Já, tem que falar pra ela, que o que você tem, ela que deu, né, cara? É. Pra finalizar, e essa camiseta ali do super-homem, como é que é isso? Ah, ali é no meu filho, é no meu filho. Ah, é a capa dele? É a capa dele. Ele usa ainda ou representa uma época da vida dele? Como é que é? Ele, ele chegou, eu fui buscar ele na escola, ele tava vestido com ela. Aí eu, poxa, Arthur, que massa, foi você que fez, foi eu que fiz, eu disse, eu vou colocar lá no escritório. Ah, ele que fez, cara, que legal. Na escola, não é aquelas atividades. Sim, das artes ali. É, aí eu vou colocar lá no, vou colocar no escritório, vai ficar lá, que você é meu herói, vai ficar lá. Porra, fantástico, cara, fantástico. Rafael, cara, que delícia esse papo, cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua generosidade, disposição de falar comigo, e falar com a galera aqui, e cara, vamos fazer mais vezes, manda bala nas suas importações, e a gente vai se falando aí, com a coisa que chama. Vai sim. E Zylan, a equipe toda está à disposição, obrigado mesmo, tá? Valeu, e assim, é como eu falei, o importação digital é o começo, é o começo, aí eu estou engateando ainda, ainda tem muito para acontecer aí, muita coisa para acontecer. Tenho certeza. A parceria com a China Gate vai longe ainda. Se Deus quiser, irmão. Legal, pode se desconectar aí, que eu vou dar um tchau para a galera aqui, um abraço, tamo junto e bora importar. Valeu, Rodrigo, um abraço, até mais. Valeu, 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 valeu. Bem, galera, vocês curtiram? Cara, que papo massa, né, velho? Gostaram? Escreve aí, top, se você gostou, escreve top, top. E quanto mais ou você colocar, é sinal que mais você gostou. Eu aprendo muito, aprendo muito, 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 muito com todos os meus clientes, cara. Eu coloquei aqui, que ele já está na sétima importação, mas já pagou, ele entrou na oitava agora, Rafael. E foi muito, muito, muito esclarecedor. Olha, galera, top, top, gostaram, né? Que bacana, muito legal. É isso. Se você for, é... Ó, JV Maia, hoje sou o gestor de tráfego dele, que legal, cara, que legal, que massa, só, a equipe está aí. Que massa. Olha só, galera, se você for cliente de Charnagate, quiser fazer uma live comigo, chama o teu consultor, que eles vão agendar. Tá bom? Vai ser um prazer conversar com você, assim como foi, com o Rafael aqui, lá de Caruaru. Tá? A Rosa falou que chegou no final, tá... Vai ficar gravado, tá? Aqui no Instagram, você pode assistir inteira, essa live foi fantástica. E junto com essa, existem mais de outras 10, 15 lives lá. É só você procurar live importadora, live importadora, que você vai encontrar esses bate-papos meus com os clientes que estão no campo de batalha, tendo resultados incríveis, fazendo as suas importações da China. E se você quiser importar, assim como o Rafael está importando, basta seguir o link na Bill. Ele é cliente do sistema serviço importação digital, container compartilhado, onde a gente tem duas saídas mensais da China para o Brasil. Quando ele começou, só tinha uma, agora já são duas, a gente está aumentando ali, a importação digital fica melhor quanto mais pessoas juntas têm e você também pode importar. Assim como ele, começou com 1.500 dólares há um ano atrás e agora está bombando aí na oitava importação. Criou um negócio lucrativo que já fatura tanto quanto o que ele tinha antes na profissão dele de representação comercial. Quer importar? Igual o Rafael está importando? Link na Bill, entra para o Importação Digital, vai dar certo, a gente vai te ajudar. Beleza? Eu vou ficando por aqui, para você que chegou até o final dessa live, hoje às 20 horas nós temos uma live onde eu vou falar sobre custos de importação. Vai ser no nosso canal do YouTube. Estou te esperando, ou estarei te esperando lá. Abraço, vamos que vamos e bora importar.